Este menor foi apreendido pela polícia durante um patrulhamento na rua Maringá, em Porto Velho. No momento da abordagem, os agentes constataram que a placa da moto estava adulterada. De acordo com a polícia, na moto estava uma placa que pertencia a uma motocicleta CG do município de Jiparaná. Astuto e audacioso, o adolescente tentou enganar a guarnição dando nome falso. A proprietária da moto foi chamada até a central de polícia. Ela disse que foi abordada quando chegava na casa da avó, na rua Nicarágua, no bairro Nova Porto Velho. Sob a mira de um revólver, entregou a motocicleta. Mesmo sendo reconhecido pela proprietária da motocicleta, o menor negou participação no roubo e disse que comprou a moto por R$ 300, segundo ele, para dar um rolé na pista.